Bom dia, gente. Me chamo Guilherme Fernandes Ribeiro. Este é o meu projeto do GitHub, onde falaremos sobre Appium. O link do projeto estará na bio do vídeo. Este projeto tem como objetivo apresentar um projeto modelo para a realização de testes em aplicativos mobile. Utilizando a linguagem Java, utilizando Appium. Iremos apresentar a interação com vários elementos e também faremos fluxos completos, apresentando várias situações como um do dia a dia do teste mobile. Abaixo no Readme, irei explicar vários componentes, o que é cada item, interações com os elementos. E abaixo aqui, ainda temos como backlog, montar o ambiente. Irei explicar como montar o ambiente, falaremos sobre Drive Factory. O Page Factory está pronto, já irá sair um vídeo sobre ele. Iremos interagir sobre vários elementos. Testes View, Checkbox, Switch, Combo, Alerta, Tabs, Accordation, Data Picture, Time Picture, Cliques na tela, Swick Bar, Cliques, vários tipos, longo, duplo, duplo, lento, simples, Scroll, Swipe, Toast, Touch, Actions. Interagiremos com WebView, falaremos sobre padrões, relatórios, esperas, Clients, QR Code. Teremos fluxos completos, execução em Cloud, Salsilabs, Browse Stacks, Amazon Farm. Incluiremos o projeto em um CI e CD, falaremos sobre testes paralelos. Temos aqui também algumas referências que serão usadas no projeto e as nossas dependências que foram usadas. Até o momento, o Appium, o JUnity e o AUNE. Temos aqui também algumas referências que foram usadas no projeto.